E aí meus amigos, beleza? Aqui tá falando o Gustavo do canal Acervo Game com mais uma gameplay, dessa vez não é o Eurotruck Simulator 2, mas está, vamos dizer assim, está na mesma ideia, né? Porque eu trouxe um mod bem bacana hoje, é o mod do Paradiso 1800 G7DD da Cometa, no GTA V, cara, muito, muito bacana, beleza? Nós já estamos aí com o piloto aí que vai estar à frente da máquina, beleza? Tá aí o piloto aí, o Juracir, vou dar o nome de Juracir, sou Juracir ou sou Juracir? Então ele vai ser piloto da Cometa há muito tempo e ele vai estar guiando o nosso G7 da Cometa aqui pela cidade perigosa de GTA V, beleza? Então vamos ver como é que ficou o mod no jogo, muito bacana mesmo Olha isso galera, olha que bacana, G7DD da Cometa, olha só isso cara, olha isso, tá muito bem feito Muito bem feito mesmo, olha só, tudo por dentro, detalhe né, dos bancos, TV, a parte interna do motorista, assim, não está muito bacana Mas, galera, para GTA V eu acho que está perfeito, não precisa mudar mais muita coisa não Não é que GTA V é um jogo ali de zoeira, um jogo onde você pode fazer o que você quiser, então É, eu acho que está bom do jeito que está, não precisa mudar nada, beleza? Ele vai entrar ali agora, beleza? Já ligou Fechou a porta Olha que bacana Muito massa, galera, eu curti muito Beleza, o cara deu a vez ali E a gente vai partir aqui Olha só, galera, GTA V Com o DD G7 da Cometa, cara, na moral Épico demais, épico demais, muito bacana Eu nunca esperei que poderia acontecer isso E junto com esse mod aqui Eu encontrei também Uma pintura da Ultio Eu acho que é o Ultio Cama, se não me engano Nossa Olha o bicho atravessou correndo no meio dos carros, cara É, esse mesmo modelo aqui, né? O G7 DD, só com a pintura da Ultio, né? Ultio Cama Muito legal, muito legal mesmo Galera, muito bacana O mod está muito bem feito Ele está respondendo direitinho A física dele está legal, está legalzinha Poderia estar um pouco melhor, mas É, o que que eles fizeram? Eles colocaram Nossa, o que que eu vim fazer aqui, cara? É um tipo uma empresa, né? Será que é terceirizado para ele pegar funcionário? Olha que bacana, hein? Eu consegui entrar aqui sem problema Olha só, eu consegui entrar sem problema Dentro da empresa Olha que massa Vamos dar uma volta aqui Para poder a gente voltar Para a estrada Galera Eu queria muito mostrar para vocês isso aqui Eu estava muito ansioso Para poder fazer essa gameplay E mostrar para vocês O G7 DD da Cometa No GTA V Olha só que massa Muito lindo, muito lindo mesmo Esse mod está disponível para todo mundo Para você fazer o download aí Você tem que ter, né? Todos os programas tudo direitinho Para você Instalar sem ter nenhum problema Beleza, saiu uma aqui de boa Nossa, mano Esse G7 ele é bolado Ele salta Ele sai cantando pneu Olha 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 É, mano A potência é sinistra Quando você freia Ele canta pneu também Esse aqui é sinismo Esse aqui ele veio com turbo a mais Ele foi feito em cima de um ônibus do GTA V mesmo Beleza? Ele não tem uma realidade ali De marcha, de motor Mas é GTA V, né galera? O que importa aqui É que o mod Assim Ao nosso ver A nossa visão Ele está muito bacana Está muito bem feito Por fora Bom, a minha finalidade com esse vídeo aqui Além de mostrar para vocês Esse mod bem feito E muito legal Eu queria também Estar falando para vocês Sobre É... Novidades aí Que agora vai fazer parte do canal E eu adquiri novos mods Para poder estar fazendo Gameplays aqui no canal Eu estou Eu estou falando e parando um pouquinho Porque eu estou prestando atenção aqui no jogo Tá galera? O GTA V Ele é meio Ele é bem, né? Não é meio, né? É bem diferente de Euro Truck Que é um simulador de viagem Então acontecem muitas doideiras aqui Tem que ficar ligado aqui Eu não quero também esculachar muito o DD Mas voltando ao assunto É... Galera Agora eu estou com 4 mods diferentes Novos Para poder estar fazendo gameplay no canal E eu vou estar falando aqui Porque de repente você pode pensar que eu não tenho e tal E você pode estar fazendo pedido aí Porque agora eu tenho em mãos O panorâmico DD de 4 eixos Aquele DD da Buscar lindo demais Eu estou com o G7 trucado também DD Beleza? Igual esse aqui assim Só que é de 4 eixos É... Eu estou com o LD Que eu já fiz gameplay com ele Só que dessa vez é o de 4 eixos também E estou com o G... É... Para 10.800 G6 G6, galera Muito lindo Muito bacana Para 10.800 G6 A geração 6 aí do DD Da Marco Polo E vocês podem estar fazendo pedido também Eu estou com esses 4 mods aí novos E... E muito bacanas Com várias pinturas Muitas pinturas bacanas Muitas empresas Beleza? É... Você pode estar fazendo o seu pedido aí De repente alguma empresa que não tenha É... Eu vou poder estar fazendo a pintura Porque eu tenho o ponto edit Do arquivo Onde eu posso estar editando a pintura Do jeito que eu quiser Assim como eu faço com o Paradiso 1200 Eu vou estar podendo fazer com esses modelos Que eu falei também Então isso é muito bacana Muito interessante Para poder a gente estar respondendo A todos os inscritos aí Mas galera Eu queria muito Estar fazendo Aproveitando Eu queria muito Estar aproveitando É... As skins Que já existem É... No... No mod Beleza? Porque são muitas Muitas skins E são muitas empresas bacanas Enfim galera É... Vocês vão gostar demais Eu vi as pinturas lá Testei os mods Cara Tá incrível Tá incrível mesmo Valeu muito a pena Tem gente que vai perguntar aí Como é que faz Poder ter Onde que tem o download O link Não sei o que Galera Esses mods Que eu falei pra vocês E que vocês vão estar vendo No canal lá direto É... São mods comprados Beleza? Inclusive Eu queria parabenizar Se ele estiver vendo aí Inclusive Ele vê o nosso canal Linux Muito obrigado Gostei muito dos seus mods Vai ser muito profissional Muito bacana mesmo É... Tomara que você faça Mais e mais mods né Pra poder a gente estar Jogando e continuando aí É... A nossa saga né Nosso canal aí Acerro Game Que é um canal de games Mas O principal jogo No nosso canal É o Aerotruck Mod Bus Que é o que a galera mais gosta É o que a galera pede É o que o meu público O público que eu consegui É... Gosta Então eu vou Sempre estar É... Colocando o Aerotruck Mod Bus É... É... Na frente Em evidência Beleza galera Então é isso Que eu queria passar pra vocês É... Os mods novos Que eu tenho disponível Pra poder estar fazendo A gameplay Queria mostrar pra vocês Esse mod Que eu achei essa semana aí E eu tava louco Pra poder mostrar pra vocês O mod do G7DD Da Cometa No GTA V Que isso é muito louco Muito louco mesmo Tomara que os caras Façam mais mods De ônibus assim Pra poder a gente Tá zoando Jogando um pouquinho Outro jogo Mas com modbus também Beleza galera Eu vou estacionar Na... No próximo... No próximo acostamento Que tiver por perto Deixa eu ver se aqui Dá pra poder eu ir Se não tá verde Fih Vai Beleza Passei no amarelo Opa Não sai da estrada não Olha só Um hipódromo Maneiro Eu jogo GTA V direto Mas toda vez que eu jogo Eu fico encantado Cara Esse jogo realmente é muito bacana Olha que maneiro Contra os estacionamentos Muito maneiro Igual a rodoviária E é aqui mesmo Que eu vou parar Pra poder finalizar o vídeo Opa A física tá bacana Nesse carro Aí Beleza Nosso piloto aí Saiu Nosso piloto da cometa Seu Juracy Olha só Seu Juracy Muitos anos de De viação cometa Né seu Juracy Olha que bacana Seu Juracy Muito legal galera Então é isso galera Eu vou estar encerrando aqui Mais essa gameplay Dessa vez de GTA V Com o G7 DD da cometa E essas novidades Que eu queria contar Pra vocês Eu falei pra vocês No vídeo anterior Que eu estaria fazendo Uma gameplay Com O G7 Trucado Da Breda Rio Só que vocês estão lembrados Também Que eu pedi Pra um inscrito Que tinha me pedido Pra poder fazer Conobis da Breda Rio Que ele se manifestasse Que ele botasse lá Fui eu que pedi O G7 Trucado Da Breda Rio E tal E eu ia estar fazendo Aqui o oferecimento Mas como O inscrito Não deixou Seu comentário Lá Não sei se ele não Viu o vídeo Ainda Enfim Então eu decidi Não fazer E eu vou adiar A gameplay Do Breda Rio Trucado A não ser que tenha Mais de um pedido Depois Ou então Eu queira fazer Mesmo Porque eu queria fazer Como eu falei No vídeo anterior Eu vou estar Seguindo aí Os pedidos Beleza Da galera E eu espero Que vocês Façam pedido Em cima Dos mods Que eu falei Pra vocês Aqui Que agora Tá disponível Pra poder Tá fazendo Viagem Lá No Eurotruck Simulator 2 Se você gostou Do mod Do G7DD Aqui no GTA 5 Se você quer Que eu traga Mais mods De GTA 5 Pro canal Deixa nos comentários Deixa o feedback Deixa a curtida E se você não é inscrito No canal Inscreva-se No canal Pra você não perder Mais nenhuma Gameplay Nossa Beleza Então é isso galera Tamo junto sempre Um abraço Do Gustavo É nóis E fui Valeu